Meus amigos, que Deus abençoe a abundante médica. Lembra do que Jesus falou? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É isso que o Senhor Jesus falou, na santa palavra dele, ele também falou o seguinte coisa. Não andeis ansioso com coisa alguma, pois o dia da manhã Deus proverá. Então não se preocupe com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque tudo isso já está providenciado na sua vida. Pra você que quer fazer o teste da aquarioterapia, assiste esse vídeo até o final. Não fique adiantando partes, assista o vídeo completo, entendeu? Até o final, pra vocês verem o que é aquarioterapia. E também pessoal, compartilha esse vídeo para seus amigos. Manda esse vídeo para um amigo seu e chega... Ei amigo, dá uma força aí, se inscreve no canal dele, aperta o sininho e dá uma olhada nesse vídeo aí pra vocês verem, pra você ver qual a importância da aquarioterapia que tem no fator da ansiedade. Então, sem mais enrolação, bora lá pessoal. É o seguinte, eu vou botar aqui a câmera do celular focada no aquário e vocês vão prestar atenção no aquário e vocês vão respirar fundo e vai ver automaticamente, ao mesmo tempo, os peixes. Ok? Então, quando eu começar a guiar vocês sobre a respiração e quando vocês vão olhar os peixes, vocês tem que prestar bastante atenção no que eu estarei falando pra vocês e tá praticando aí, ok? Então não pula esse vídeo não, assiste esse vídeo até o final, ok? Então sem mais enrolação, bora começar a aquário terapia. Pessoal, sentado onde você está, sente uma cadeira confortável. Sente numa cadeira, onde você vai estar sentado, totalmente relaxado e começa a respirar fundo dez vezes, ok? Vamos lá. Inspire e expire. Inspire novamente e expire. Respire pelo nariz e solte pela boca. Dez vezes, pessoal. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Dez vezes. Você vai estar percebendo aí uma sensação de relaxamento. Você vai perceber uma sensação de paz, de espírito. Você vai estar tendo uma sensação aí de paz interior. Continua inspirando e expirando. Observe os peixes da forma que eles nadam. Da forma que eles olham para você. Da forma que eles continuam a passar pelas águas tranquilas do aquário. Continue inspirando e expirando pela boca. Se você puder repetir esse vídeo, repita esse vídeo várias vezes, até você chegar ao ponto de relaxamento total. Você percebe a paz do espírito. Você percebe a paz do espírito. Seu corpo está totalmente relaxado. Sua mente. Sua cabeça. Seu pescoço. Seu corpo. Seus ombros. Seus braços. Seus antebraços. Suas mãos. Seu tórax. Seu abdômen. Sua coxa. Seu joelho. Sua perna. Seus pés. O dedo dos pés. Seu joelho. Seu coração. totalmente relaxado, observando a natureza e o seu esplendor, ignore o barulho lá fora, ignore o barulho exterior, não deixe que nada atrapalhe a sua paz, totalmente relaxado, e aos poucos vá voltando ao seu estado normal, é isso aí pessoal, quem gostou se inscreva no canal e aperta a notificação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho